Bem, nós começamos a colher fruto da nossa batalha para a regularização fundiária. Conjuntos como Morada Nova, Globo Parque Piauí, Ampliação, Bela Vista 1 e 2, eles não têm documento. Os proprietários não têm nenhum documento, não podem nem, por exemplo, fazer um financiamento para reformular suas casas, suas residências. Mas, em Teresina, ainda existem conjuntos habitacionais que lá no cartório de imóvel está registrado como uma fazenda rural. Há três dezenas de anos, há três décadas que isso ocorre. Então, nós reivindicamos, nós fizemos diligências e fomos atendidos pelo governo. E está lançando hoje o programa Minha Casa Legal, um programa para começar a se regularizar pelo Parque Piauí, se não me engano, depois de regularizar todos os conjuntos habitacionais de Teresina. Nós vamos estar fiscalizando, porque também não adianta só lançar o programa. O programa precisa funcionar e nós estaremos passo a passo com o governo do Estado ajudando a isso.